Oi, oi meus amores! Depois da videoaula desse suplá, que é o algodão doce, aí eu fiz esse aqui, que é a coleção, aí esse aqui é o sorvetinho, e aí eu fiz um menorzinho, pra café da manhã, o lanche das crianças, cupcake, aí vai a cerejinha aqui em cima. Ah, então, hoje eu vou gravar o picolézinho, o sorvete, picolé, esse aqui eu fiz pra, não pra almoço, né, só pra o lanche e o café da manhã, é mais lanche, porque ele ficou com 36 por 40, 42,5, 36, 42,5. Esse aqui do sorvetinho, é, 41, não ficou tão pequenininho aqui, né, então, foi 48, 48. Ah, não, 41 é grandissinho. É, 41 é, aquele ficou menor, sim. Eu gostei tão, achei tão bonitinho ele menorzinho. Aí, é só diminuir as carreiras. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, mais essa aqui, depois uma, antes de começar a fazer o cupcake. E essa aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma carreira a menos só. Deve ser a diferença do tamanho do sorvete, então. Do sorvetinho, né? Então, vamos lá. Para o suplá, eu botei americano. Jogou americano, né? Eu usei barbante número seis. Nesse amarelinho, bebê. Rosa bebê para o sorvete. Esse tem marrom, eles não tem nome de cor. Só tem o código. Cadê? Ah, tá. Essa cor marrom ali é... Ela não é marrom, é outro nome que ela tem. Que eu fiz a casquinha de sorvete. É sete, sete, vinte e cinco. Isso dá pólo, né? Dá pólo. Também, tudo número seis. A tesourinha, né? Para a gente cortar os fios. E para quem gosta de arrematar com agulha de... Tapeceiro, tapeceiro, tapeceiro. E eu não uso. Mas eu vi um vídeo, a videoaula da Claudinha. Ela fez um suplá. Ontem. E ela fez um arremate bem legal. Eu já tinha visto em outro canal, mas eu nunca tentei fazer. Acho que eu vou fazer também. Tá, chega de papo, né? Nesse aqui, é igual o azul. O azul, não, o rosa. A gente tem que fazer um ezinho. Se quiser fazer um e. Ó, um e. Tem que... E puxar. Eu acho mais fácil. Pega aqui, giro a agulha. E aí, eu começo. Esse é o primeiro nozinho. Não conta como ponto, né? Como argolinha. Daí, a gente vai fazer doze correntinhas. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu vou subir mais três. Duas. Três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, pegamos só numa alcinha. Ponto alto. A gente pega só nessa aqui, no outro lado, depois essa outra alcinha aqui é do outro ponto. Outro ponto alto. Vamos assim até ali, o finalzinho. Fui até o final ali. Aqui a gente não faz, que é o nozinho. Aqui a gente não faz, que é o nozinho. E aqui ficou treze pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais seis pontos altos nesse aqui, nesse último. Eu faço seis pra ficar, ó, bem redondinho. Aí fica sete dentro da argolinha na voltinha. E a gente vai levando isso aqui junto pra ir escondendo. Esse trem grandão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá vendo que ele gira bem? Agora aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí, a gente vai fazer todo esse lado aqui, ponto alto, até chegar lá, naquela pontinha lá. Ah, esqueci de falar que a agulha que eu tô usando é a número três. Mas pro barbante, número seis. A recomendada é a três e meio, ou a quatro. Depende do ponto de cada um. O meu ponto é muito frouxo, ó. Ficam uns buracos, e eu não gosto. E a agulha número dois, eu não consigo trabalhar aqui. Porque dela é muito fina, não pega o fio. Porque esse fio da... Da Apolo não é muito torcido. E fica sempre... Tem que cuidar pra não perder os fiapos do... Do barbante. Aí, aqui, ó. Esse aqui é aquele que a gente fez as três argolinhas e fechou aqui no quarto, ó. Nós vamos fazer aqui... É nesse aqui que a gente tem que fazer mais seis pontos altos. Que com ele fica sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Dez. Vem aqui da... Cabecinha do ponto, das três correntinhas, e faz um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, a gente já levanta as três correntinhas. E vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ser onze pontos altos. Que é da lateralzinha. Com as três correntinhas, daí fica doce. Cheguei aqui, né? No último. Aqui já tá a voltinha, ó. Dá pra enxergar, ó. Aí, aqui, no primeiro, a gente vai fazer dois pontos altos. Eu faço dois pontos altos em cada ponto da voltinha aqui. Daí, em vez de sete, a gente vai com quatorze pontos na viradinha aqui do tapete. Do tapete, não. Do suplá. Cada ponto de base, a gente faz dois. Pra ficar bem viradinha. Então, fora da vista. Vai descendo a mão. E agora, aqui, a gente vai fazer onze pontos altos. Que é a lateralzinha aqui. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. O nono. O décimo. E o décimo primeiro, ó. Certinho aqui. E agora, a gente vai fazer aqui. Olha aqui, ó. Tá bem a voltinha aqui. Agora, é dois pontos altos em cima de cada ponto da carreira de base. Eu fiz dois pontos altos em cada ponto da base. Essas três correntinhas, é o ponto da voltinha aqui. Tá aqui dentro dessa voltinha. Então, aqui, ó. Onde ele tá, eu vou botar mais um ponto alto, que é o aumento dele. Tá bom? E fecha um ponto. Opa! Baixíssimo. Agora, a gente sobe três correntinhas e faz toda a volta aqui, até chegar aqui. É pontos altos, tá? Eu acho que eu disse baixíssimo. Levanto três correntinhas e faz os onze pontos altos aqui do lado. E aqui, ó. Eu fiz meus onze, agora eu cheguei nos aumentos aqui da curvinha. No primeiro, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto, um. E no ponto do aumento, dois. O aumento, vai ser sempre aqui em cima desses. Faz sempre no último, que fica bem certinho. No último ponto do aumento. Tu vai sempre enxergar ele. Que aqui, tu tem dois pontos no mesmo lugar. Aqui, ó. Um e dois, no mesmo buraquinho. Então, o primeiro, tu vai fazer normal, sozinho. E o próximo, tu faz dois. Um e dois. E daí, na próxima carreira que a gente vai vir, vai ser em cima desse último aqui que a gente fez. Vai ser sempre no último ponto, que tá junto. Tem um separado e junto, né? Aí, depois, vai ficar três separado. Dois separado. Tem um separado. Depois, vai ficar dois separados e dois juntos. Eu não sei porque se separaram, né? Um separado. Dois juntos. Um separado. Dois juntinhos. Fechou a nossa voltinha. Aqui, já é a lateral. Agora, a gente vai fazer onze pontos altos sem aumento nenhum. E vai fazer os aumentos aqui do lado, que eu já ensinei, né? Eu vou mostrar só aqui no primeiro. Senão, vai ficar muito longo o vídeo, como sempre, né? Eu só faço vídeo longo. Ó, um sozinho. Aqui é da curvinha. O próximo é dois juntos. Aqui é o segundo ponto do aumento que a gente fez. Aqui, pra não ficar dúvida, eu fiz meus dois juntos aqui, né? Aí, depois, tem as correntinhas aqui e tem um ponto aqui, né? Esse aqui, esse primeiro ponto aqui, ele é sozinho. E as correntinhas é o ponto alto da voltinha aqui. E, então, a gente vai entrar aqui nele e vai fazer mais um ponto alto. Vai ficar dois juntos. E fecha com o ponto baixíssimo. Sobitei as correntinhas novamente. E seguir, quando chegar lá, volta. Aí, aqui, ó. Agora, ficou o aumento daqueles no último ponto, né? Ficou aqui atrás, ó. Aqui na frente, tu vai fazer ele sozinho. Aí, o próximo sozinho também. E o aumento vai ser sempre em cima do último ponto. Do aumento que a gente fez na carreira anterior. Aí, a gente não se perde. Tu vai olhar embaixo, tu vai ver. Aqui, esse aqui tá sozinho. Aqui tem dois juntos. Aí, eu faço um sozinho. E aí, o último, eu faço dois juntos. Deu pra entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, me chama. Aí, eu quero que vocês enxerguem aqui, ó. Que agora, na próxima carreira, eu tô fazendo aquela carreira ainda, né? Na próxima, dá pra te enxergar aqui, ó. Tem dois sozinho. Aí, a gente vai pegar esse aqui, que tá junto. Vou deixar ele sozinho. E vai juntar esse. Vai fazer o aumento em cima desse aqui. Dá pra enxergar aqui bem direitinho, ó. O teu aumento vai ser sempre nesse último ponto. Que a gente aumentou ali. Tá bom? E aí, a gente vai fazer isso aqui, por quantas carreiras. Se tu quiser fazer o grandão, que é esse grandão, vai fazer nove carreiras. Conta daqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou fazer, eu acho que outro pequenininho. Um sorvetinho pequenininho. Fica mais mimosinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer oito pra ver. Vai ter que fazer uma carreira a mais, eu sei só. Já voltamos, então. Fala as carreiras de vocês aí, que eu faço a minha aqui, tá?